Esta é a primeira vez do Rodrigo na Neve, como é que achas que ele se portou? O Rodrigo foi engraçado porque foi a primeira vez que tive contato com esta realidade de Neve e portou-se muito bem, o pai teve uma ideia fantástica que foi trazer o Tornó para cima, Tornó, que ele não era uma espécie de Tornó, é um alvilar grande, é um discomodor. Mas achei engraçado porque quando o pusemos ele gostou e depois quando foi com a irmã, a irmã protetora, agarrava bem ao irmão para não deixar cair e foi engraçada essa fase. O único momento que ele, não chorou, mas que se notava que atrapalhava-se um bocadinho foi com o vento, quando aparecia muito, zonas muito mais ventosas, ele reagia um bocadinho, sabia que ficava assim um pouco atrapalhado, mas para resto, tranquilo, gostou muito, tanto que gostou que está a dormir descansadinho agora.